O Neurótico pra mim, na música, especialmente o rock hardcore, é quando você ouve um som que te deixa nervoso. O Neurótico pra mim é aproveitar a oportunidade que a Bach me dá de superar meus limites e conseguir fazer as manobras que eu quero. Isso é Neurótico. Neurótico pra caralho. Três, quatro do caralho, a gente não dá tempo de contar. Tocando jardicone, já faz um longo tempo e nosso mundo nunca para de rufar. Eu vejo tantas bandas, tocando pop rock, dizendo ser banda de hardcore. Onde é que nosso mundo vai parar? Neurótico. Ninguém mais hardcore, mas Neurótico. Neurótico. Ninguém mais hardcore, então Neurótico. Você nunca vai nos ver com o playback na TV. Nossos homens vão querer desabender. Sei que nunca vou ser rico, vou ter esse transformamento. Eu vejo tantas bandas, tocando pop rock, dizendo ser banda de hardcore. Onde é que nosso mundo vai parar? Neurótico. Ninguém fala hardcore, mas Neurótico. Neurótico. Não tem rádio core, então Neurótico. Neurótico. Ninguém fala hardcore, mas Neurótico. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos